Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu estou com o Christian que tem um produto muito legal, chama spray de defesa, o próprio nome já diz é um produto para defesa pessoal, principalmente de mulheres mas na verdade eu acredito que todo mundo pode fazer uso desse produto fala aí um pouquinho do produto Christian, mostra o produto aqui então está aqui, meu nome é Christian Moroni, sou diretor comercial da spray de defesa estou aqui para falar do spray de defesa, cidadão essa é uma linha nova que a gente acabou de lançar e nossa missão é proteger pessoas, que todo cidadão tenha alguma coisa na sua defesa e para sua família também então é isso, spray de defesa a gente nunca sabe o que vai acontecer é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter e é muito legal que eu conheci o produto e também tem uma linha de produtos para cachorro porque muita gente tem medo de cachorro e já a gente sabe que tem muitos acidentes então gente, spray de defesa é bem legal, visitem o site, valeu tchau tchau